Depois de sucessivos recordes sendo batidos, o crédito imobiliário começa a dar sinais de acomodação. De acordo com a BCIP, que é a Associação Brasileira das Empresas de Crédito Imobiliário e Poupança, a entidade que acaba representando todos os agentes financeiros que atuam nessa área de financiamento registrou uma queda de 18,6% no mês de junho, agora que finalizou, em comparação com o mesmo período do ano passado. Se for comparar com o mês anterior, ou seja, com maio, a queda é de 6%. Por mais que possa parecer uma queda muito acentuada, isso ainda configura um bom momento do setor imobiliário. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Acompanha comigo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa, novamente aqui no canal do Portal BGV, todos os dias à noite, trazendo novidades, sobretudo aquilo que impacta o nosso setor imobiliário. Se você tem interesse imóvel de alguma forma, te convido a se inscrever aqui no nosso canal. E hoje eu quero registrar brevemente o número divulgado pela BCIP, que é a Associação Brasileira das Empresas de Crédito Imobiliário e Poupança, entidade representativa do setor, que apontou que houve uma queda no crédito imobiliário em junho, no mês de junho. Se comparado com o mesmo período do ano anterior, essa queda foi de 18,6%. E se compararmos com o mês imediatamente anterior, dentro do mesmo ano, ou seja, com o mês de maio, essa queda é de 6%. Por mais que possa parecer uma queda acentuada, 18%, isso ainda assim representa 16 bilhões de reais. É muito dinheiro emprestado, é muito dinheiro no crédito. E mesmo tendo essa queda referente ao mesmo período do ano passado, isso ainda se configura como o segundo mês de junho da história na concessão de crédito. Ou seja, o mercado imobiliário continua muito forte, ele continua realmente impressionando em todas as partes quando a gente vai analisar, tanto na concessão de financiamento, quanto nas vendas, enfim, os novos lançamentos, a gente está vendo que o mercado segue muito forte e segue resiliente, mesmo diante de todos esses desafios que a gente vê como questões econômicas globalmente falando, mesmo diante de questões inflacionárias, taxas de juros mais altas, mas ainda assim o apetite pelo imóvel segue muito forte, segue muito grande no Brasil. E mais importante do que o dinheiro emprestado, eu diria que a quantidade de imóveis que foram financiados. Nesse mês de junho, mesmo já considerando essa queda de mais de 18%, são 62 mil imóveis, mais de 62 mil imóveis que foram financiados. Realmente um número que segue impressionando. Na nossa visão do Portal VGV, essa queda acaba sendo de uma certa forma positiva para o setor, porque mostra tanto uma concessão de crédito mais responsável, mais criteriosa, e também mostra, de uma forma geral, que o mercado vai caminhando para uma acomodação. Se a gente tem grandes picos de alta ininterruptos, isso acaba abrindo espaço para muita especulação, para alongamento de preços, para muitas vezes uma dificuldade, digamos assim, para que todas as operações sejam de fato processadas, e quando a gente vai tendo essa acomodação, o mercado, na nossa visão, acaba caminhando melhor. O mercado é cíclico, passa por suas fases, e ainda estamos diante de uma fase de muita prosperidade. Se você trabalha no setor imobiliário, é hora realmente de aproveitar esse momento, não estamos em vés de baixa, seguimos aqui num bom momento para o setor imobiliário, então se você é profissional do setor, seja corretor de imóveis, seja construtor, seja incorporador, aproveite esse bom momento, porque não sabemos se em algum ciclo isso pode mudar. O fato é que alguma hora isso muda, em algum momento isso pode mudar, mas o momento ele segue de grande prosperidade, e felizmente, na nossa visão, o mercado vai caminhando para uma acomodação dessa grande escalada que ele deu nos últimos anos. Mas como a gente sempre gosta de emitir a nossa opinião, mas principalmente ouvir a sua opinião, aproveita e comenta aqui embaixo o que você acha disso. Você acha que essa acomodação no mercado é positiva, é negativa? Você acha que essa redução no crédito imobiliário é negativa, é positiva? Enfim, escreve aqui no comentário e vamos construir conjuntamente mais essa discussão. E se você não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever para continuar acompanhando o desenrolar dessa história. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho